Ah, olha o primeiro demais. Hã? Olha ali, ó, pra cá tá amarelo, é. Meu Deus, ei, tá tudo bem. O que é isso? Olha o tanto do primeiro. Ai, 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 ai. Meu Deus. Tossa todo mundo. Eita, olha lá, a gente tá vendo que eu tava aqui em poeira. Porra. A gente não vê a rua não, é só em poeira. Ali, ó. No poço, nem no poço não. Olha a gente perto. Vai correndo, vai, vai, corre, corre, corre. Vixe, mãe, ó. Vamos lá.